Olá, tudo bem? Meu nome é Paldrícia, o seu quiroprata favorito. Estamos aqui com a Ivone, uma super, 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 super amiga, gosto muito dela. Ivone, fala aí pra ver o que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo é que eu estou bem, né? Você está bem! Mas graças ao Paldrícia, porque antes eu passava mal demais, ia no médico e não resolvia, e hoje, graças a ele, com a coragem que ele tem, muito trabalhador, muito honesto, tudo, tudo de bom. Está cheio de amor hoje, né? Parabéns! Muito inteligente, sabe? Oh, Ticita! É o Paulo! Está certo! Então, eu conheço ele há muitos anos, ele é uma pessoa maravilhosa. E você agora recebeu os ajustes? Demais! Parabéns! Se você nunca experimentou a quiropraxia, faça isso, clique no link da descrição, mas é um prazer poder te ajudar. Faça como ela, certo? Ela conheceu e hoje está aqui, né? Feliz da vida! Feliz da vida, é! Porque na medicina, não tinha jeito! Opa, podia ser doido! Não tinha! Não fala merdeixas de lado! A sua sobrinha está olhando ali! Opa, mas não tem! Está olhando ali! A senhora está fazendo medicina! Gente, ele tem muito... Não, mas ela sabe, né? Eu sei, eu sei! O pai sem ela também é médico! Eu vou botar isso aqui! Não tem esse lado, Paulo! Eu entendo, eu entendo! Olha, é só para distrair-se, entendeu? Mas que realmente as mãos funcionam, funcionam! Muito bom! Deita de barriga para baixo! Com certeza! Com certeza! Isso! Ela está bem alinhada, então é homem! Ah, mas o médico mesmo é uma amiga de cadeira de roda? Isso que eu falo! É complicado! Ele falou para mim! Vou pôr minha mão aqui! Você levanta essa perna esticada, mais se puder! Levanta! Essa aqui? É! Esticada! Isso! A outra! A outra! A outra! A outra! Tá bom! Abaixa! Um pouquinho, né? Aí está tudo doendo! Onde eu limpei a casa toda, ela dei tudo! Aí, vai ser um pouco de mala, mas... Aqui, ela está um pouquinho aqui, ó! Tá! Tem aqui, né? Certinho! Baixa para cima! Você é engraçado! Você é engraçado! Lá, ó! Vai, pai! Já está de olho no seu! Você é uma graça! Não pode ainda! Aqui incomoda, ó! Nossa! Nossa, e como é que você vê tudo aí em cima, hein? Fazia tempo que você não vinha aqui, né? De cá, de cá tá pior que de cá! Mas aqui, ó! Isso aí, meu, né? Realmente! Tá certo! Muito bem! Maravilha! Vamos fazer algo diferente? Dá um pouquinho para baixo, por favor! Isso! Maravilha! Você não tá bom? Tá ótimo! Você já recebeu o queiropracir? Que legal! Põe a mão do seu na barriga! Toma na cabeça! Abate! Solta! Solta a cabeça, tá? Olha aqui para mim! Tudo bem? Bem! Vai lá! Solta a cabeça, tá? Solta! Solta! Baí pra baixo! Vira pra cá de lado, por favor! E aí? Um pouco mais! E passou a andar, tá? Vou pegar assim! Solta! Vai aqui pra baixo! Vai pra baixo! Barriga! Vai aqui pra baixo! É! Tudo fortinha, né? Puxa lá! Solta! Estica, levanta a perna, uma se puder, a outra, barriga para cima, salta, coloca a parte de baixo, isso, 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 bate a sua cabeça, amafada, não é amor? Sim, salta a perna, salta, salta, salta. Para cá, o dedo está de lado, para lá, para cá. Não, não, para frente, aí, vou chegar a perna, do outro lado. Estou excitada, não é? É, por enquanto, e um pouquinho mais para frente, a direita, salta aqui. E isto? Sim. Sim. Sala bem. Mirada, tá? Salta. Salta. Maravilha, muito bom. Vai atrás do pescoço. Puxa, vai. Solta. Segura? Não, está segurando, né? Está segurando um pouco, né? É, tem só a power. É o medo. Medo? É, é. É medo. Não, não sei se dá um soco, mas não tem refeiço. Abaixo, põe atrás do pescoço. Assim? Beleza, abaixo quando vem para cá. Para cá, assim, ó. Isso, puxar. Solta. Barriga para baixo. Arroba. E aí. E aí.